Olá, galerinha! Que alegria estar aqui com você novamente, professora Elisângela. Nós vamos falar dos nematódios, ou os nemateumintos, e vamos falar das suas características morfológicas, isso mesmo. E eu não estou sozinha. O Ronaldo, nosso intérprete, está aqui conosco. Olá, Ronaldo! Seja muito bem-vindo, querido! Que bom que você está aqui conosco, ok? Bora lá, galerinha, então, para a nossa aula. Quero chamar sua atenção para o caderno de ciências, aberto aí junto com você. E vamos começar com o quê? Nosso objetivo. Bora lá! Então, o nosso objetivo da aula de hoje é identificar os diversos filhos de animais invertebrados e suas principais características. Vamos observar essa imagem aqui? Vem comigo. Olha que imagem interessante, bonita, né? Você conhece esse instrumento aqui que a pessoa está utilizando? Conhece? Já viu? Qual que é a importância, né? O microscópio que está sendo utilizado aqui. Qual que é a importância do microscópio na medicina? Você acha que é importante ou não? O que você pensa a respeito? Eu vou dar um tempinho, então, para você pensar, se quiser conversar com a família a respeito, com os colegas. E a gente já volta para falar melhor sobre ele. Até daqui a pouco. E a gente já volta para falar melhor sobre ele. E a gente já volta para falar melhor sobre ele. E a gente já volta para falar melhor sobre ele. E a gente já volta para falar melhor sobre ele. Voltei, pessoal. Voltei, pessoal. E daí? Esse microscópio aqui, que você certamente já viu, já conhece. Eu pergunto para você, qual que é a importância dele para a medicina? Será que tem alguma utilidade? Tem alguma relação microscópio com medicina? Tem alguma coisa a ver ou nada a ver, professora? Tem sim, tem tudo a ver, porque graças a um instrumento como esse, também é possível estudar um organismo, uma estrutura de uma maneira mais aprofundada. Uma célula, por exemplo, pode-se observar ali as minúsculas estruturas que existem ali no seu interior. A mesma coisa, as doenças. As doenças, geralmente, elas são provocadas por agentes patogênicos, né? Agentes ali que desencadeiam, que provocam as doenças. Portanto, este instrumento, o microscópio, ele também pode e é utilizado para estudar esses organismos. Para estudar ali a natureza dele, para que se conheça a doença, para que ela possa ser bem tratada ali, né? No organismo, bem diagnosticada. Então, o microscópio, ele revela para nós um aperfeiçoamento, um aprofundamento ali quanto às doenças. Então, é muito importante para a medicina, sim. Porque daí, descobrindo as doenças, pode-se tratá-las, não é mesmo? Então, vamos falar um pouquinho sobre as doenças? Não, mas nós vamos falar de organismos que provocam doenças. Então, eu vou convidar você agora para fazermos uma leitura de uma reportagem que diz o seguinte. Cientistas usam iPhone para diagnosticar verminoses na África Rural. Olha que interessante, gente. A utilização de iPhone para diagnosticar verminoses na África Rural. Vamos fazer a leitura. Leia aí comigo, tá? Cientistas usaram um iPhone e a lente de uma câmera para diagnosticar vermes intestinais na África Rural da Tanzânia. Uma inovação que pode ajudar os médicos a tratar pacientes infectados com parasitas. Reportou um estudo publicado, ok? A pesquisa publicada no Jornal Americano de Medicina e Higiene Tupicais, demonstrou ser possível criar um microscópio de campo de baixo custo usando um iPhone. Uma fita adesiva de dupla face, uma lanterna, placas de laboratório comuns e também lentes de câmera. Os cientistas usaram o microscópio improvisado para determinar com sucesso a presença de ovos de ansilóstomo, aquele verme que provoca a ansilostomose, e outros parasita nas fezes de crianças infectadas. Eles descobriram que, em termos gerais, o microscópio de iPhone conseguiu detectar a presença de ovos depositados por vermes em cerca de 70% das amostras infectadas. Olha só, tem aqui um QR Code, você pode apontar aqui o teu celular e acessar esse site e se aprofundar mais aí sobre essa reportagem, esse assunto que está sendo tratado aqui nessa reportagem, ok? Muito bem, como falamos de doenças, vamos falar agora de alguns organismos que provocam também as doenças, que são os nematódeos, os nemateumintos, nematos, fio, eumintos, verme. Então são vermes que apresentam o corpo cilíndrico, olha aqui essa imagem, confere comigo. Vamos observar a anatomia do seu corpo. O corpo cilíndrico é um corpo cilíndrico alongado e nas duas extremidades elas são afiladas, ou seja, são fininhas. Observa que nas duas extremidades desse corpo cilíndrico dos nemateumintos, ela apresenta uma ponta fina, é mais afinadinho. Por isso então afiladas. Existem diversas espécies de nematódeos ou nemateumintos. A maioria vive livremente, ou seja, vida livre, sem causar doenças aos homens e nem a outros animais. Eles podem ser de vida livres, podem ser encontrados em ambientes aquáticos e terrestres, mas também existem aqueles que parasitam, que provocam doenças, ok? Mas esses aqui, pessoal, que são de vida livre, encontrados na água ou na terra, esses não provocam doenças. São outros organismos nematódeos que provocam. Existem também as espécies, olha aqui, os parasitas. E sabia que não é só parasita de animais, do ser humano, por exemplo? Sim, porque nós, seres humanos, nós fazemos parte do reino animal. Não é somente no reino animal que os nematódeos parasitam. Eles também parasitam plantas, exatamente. Tem plantas que sofrem aí com a presença desses nematódeos. Então, exemplo aqui, ó. Ascaris lumbricoide, a famosa lombriga. Olha ela aqui, gente. Corpo cilíndrico, extremidades nas pontas afiladas, certo? Causa uma doença chamada de ascaridíase. Então, ascaris, lumbricoides, é o verme, o nematódeo, o nemateumito, que provoca a ascaridíase. Entre outras doenças, gente, também que os nematódeos provocam, tem a ansilostomose, né? Provocada pelo ansilóstomo. Tem o bicho geográfico, a filariose. A filariose é uma doença que também é conhecida como a elefantíase. O que acontece, professora, nessa doença filariose? Os agentes atacam o sistema linfático. Acabam ali congestionando todo o funcionamento, impedindo ali o funcionamento desses vasos. Dá-se aí, então, a formação, aquele inchaço, né? Aquele aumento ali da estrutura, da parte do corpo que é atingido. Que dá um formato, inclusive, até que se recorda, remete pra nós ali uma lembrança de elefante. De tão grande que fica. Por isso o nome, então, é elefantíase. Ok? Vamos fazer uma atividade? Vem comigo. Falando do filo nematódio, filo nematoda, faz parte de uma das grandes conquistas de sucesso do reino animal. Mais de 15 mil espécies foram descritas, com uma estimativa de um milhão de espécies vivas. Um nematódio é um tubo dentro de um outro tubo. Ponte agudo em ambas as extremidades e redondo em seções transversais. Então, eu vou pedir agora pra você copiar esse exercício. E aqui você vai falar o quê? Você vai fazer uma comparação. Você vai comentar sobre o corpo de um plateuminto, da estrutura do corpo de um plateuminto. Nós já falamos sobre eles. Fazendo a comparação do plateuminto com o nematódio. Ok? Então, você vai fazer o comentário. Você vai descrever como que é um, como que é o outro. Vou dar um tempo, sim, pra você escrever, pra você anotar. Fica tranquilo. Pode anotar aí tranquilamente. Faça aí os seus comentários, a sua observação acerca dessas semelhanças e dessas diferenças que há ali entre esses dois corpos, ali do plateuminto e nematódio. E a gente já volta para conferirmos. Até daqui a pouco. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Os nematódios apresentam o corpo cilíndrico e afilado em ambas as extremidades. Então, platelmintos, corpo achatado, que nos dá a lembrança de uma fita. Os nematódios apresentam o corpo cilíndrico e as suas extremidades, de um lado e outro, elas são afiladas. Legal, né? Você está contente aí? Eu sei que você está, porque você mandou bem nessa comparação. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Vamos lá. Os nematódios possuem um tubo digestório completo. Lembram lá dos poríferos que eles são organismos sem complexidade, são bem simples, eles não possuem. Aí os quinidários já começam a surgir ali, o segundo grupo primitivo, né? Que já tem uma evoluçãozinha maior. Daí nós falamos dos platelmintos e os nematódios. Sim, os nematódios, eles possuem o sistema digestório completo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles possuem boca e anos. Exatamente, permitindo o animal ingerir o alimento, né? As partículas ali, então entra ali pela boca, né? E é liberado ali os resíduos pelos anos, ok? E é processado aqui então no tubo digestivo. Então olha aqui que bacana essa estrutura aqui do nematódio, mostrando para nós, portanto, o sistema digestório, o sistema digestivo desse nematódio. Então aqui nessa extremidade tem a boca, né? Que ela vem aqui seguida de uma placa retrátil cortante, que vai, claro, fragmentar ali as partículas que este organismo então está ali captando para se alimentar. Vemos também a outra estrutura que faz parte do tubo digestório, que é a faringe. Aqui então começa o intestino desses organismos, os nematódios. E aqui nessa extremidade tem o ânus. Portanto, apresentando para nós aqui constatarmos, né? Esse tubo digestório, esse tubo digestivo que é completo dos nematódios. Muito bem. Os nematódios possuem uma epiderme unistratificada, ok? Então aqui nós vamos observar essa estratificação então do corpo, da epiderme dela. Ou seja, é formada por uma camada de células. Tem uma cutícula espessa. Olha aqui, ó, mostrando para nós aqui a cutícula espessa na epiderme, né? Desses parasitas aqui. E o que que faz? Para que essa cutícula, professora? Para proteger, exatamente, para proteger eles mais do que? Vou te contar. Essa cutícula protege os nematódios das enzimas digestivas que estão presentes no nosso. Fala o nosso enquanto hospedeiros, né? Então todo o hospedeiro do nematódio possui ali no seu trato digestivo, o homem, por exemplo. Vamos falar do homem, do ser humano. Possui ali no seu sistema digestório enzimas que são digestivas, que são importantíssimas para o organismo humano. No entanto, essas enzimas prejudicam os nematódios. Por isso, a presença dessa cutícula dá a impressão que o bicho foi pensado, né? Foi planejado ali para que ele tenha ali essa defesa contra essas enzimas. Mas é exatamente. Então essa cutícula, ela está aqui, olha, de fora a fora na sua epiderme, para que possa dar a proteção para eles. Gostou de saber disso? Bacana. Bora lá então. A respiração dos nematódios, como que ocorre, né? Então a respiração ocorre através da superfície do corpo, uma vez que eles não possuem pulmões. Ou seja, alguns sistemas estão ausentes e outros pouco ali especializados, né? No caso dos nematódios, eles não possuem os pulmões. Eles também não apresentam sistema circulatório. Nada de veias, nada de artérias, nada de vasos sanguíneos. Eles não possuem nada de sangue. É ausente esse sistema nesses organismos nematóides. E eles possuem o sistema nervoso, que é chamado do tipo ganglionar. Ganglionar quer dizer gânglios, né? Vem de gânglios, que são estruturas ali do sistema nervoso. Que ele é formado como, professor? Ele é formado por cordões longitudinais. Aqui na parte externa desse corpo cilíndrico, essa parte de fora aqui, são os cordões longitudinais. É um dorsal e o outro ventral, ok? Então, no ventre, um cordão aqui no ventre e o outro cordão aqui no dorso, ok? Então, aqui, apresentando para nós, nessa imagem, os gânglios do sistema nervoso que está ali dispostos em cordões longitudinais dos nematóideos. Os nematóideos possuem sistema excretor formado por dois canais longitudinais. Estão eles aqui. Então, dois canais longitudinais dispostos em cada um dos lados do tubo digestivo. E aqui a gente observa a parte final do ânus, dos nematóideos. Então, o sistema excretor está presente aqui nesses dois canais longitudinais. Bora lá fazer uma atividade, meu povo? Vamos prestar muita atenção aqui. Nós temos um quadro aqui, nesse exercício, que ele traz uma informação para nós. Vamos já ler. Um professor escreveu o seguinte. Escreveu a seguinte frase no quadro. Vamos ler, então? Popularmente, os nematóideos são conhecidos como parasitas que causam doenças. Entretanto, nesse filo são encontradas espécies de vida livre. Então, o professor escreveu essa frase para os alunos, os estudantes, copiarem seus cadernos. Você já vai fazer isso daqui a pouco. Então, eu vou pedir para você copiar, analisar essa frase aqui, que está aqui no quadro verde. E você vai comparar os dois modos de vida dos nematóideos com relação aos nutrientes. Tranquilo? Vou dar um tempinho, sim, para você copiar, analisa, pensa com calma e a gente já volta para falar sobre essa questão para a gente conferir a resposta. Ok? Até daqui a pouquinho. Então, eu vou pedir para você copiar, analisa, pensa com calma e a gente já volta para a gente conferir a resposta. E aí 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 relação aos nutrientes. Vamos lá então conferir. Os parasitas retiram de outros organismos os recursos necessários para a sua sobrevivência. Os de vida livre retiram os recursos do ambiente. Então, os parasitas retiram do hospedeiro ali, né, os recursos que são necessários para a sobrevivência deles. Tá ali no hospedeiro, vai retirar dali os nutrientes. E aqueles de vida livre retiram os recursos que eles precisam do ambiente. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos as características dos seres pertencentes ao filo nematoda. Eu espero que você tenha gostado da aula, feito as suas anotações aí, como sempre, né? E eu espero te encontrar novamente na nossa próxima aula. Até breve!